Música Nas horas de Deus, amém Precisa-se de gente com amor no coração Gente que cante, gente que dance, gente que viva a oração Que testemunhe com sua vida o amor que Deus tem por nós Que cante alto, grite ao mundo, faça ao povo ouvir sua voz Precisamos de santos pra vencer Olá juventude, olá povo de Deus Somos da comunidade Cristo Rei, me chamo Paulo Estamos aqui para fazer um convite muito especial pra vocês Que dia 28 de julho acontecerá um grande projeto aqui na comunidade Cristo Rei Onde a comunidade irá abrir as portas para a juventude E o projeto será Mesa Redonda com Cristo Que acontecerá um evento durante o estado do dia inteiro Com muitos atrativos Bate e fique Esse encontro vai ser a cara da juventude No sábado a partir das 8 horas da manhã Vai acontecer a Mesa Redonda Com o tema Sexualidade, exploração sexual e drogas Você não pode perder A partir das 2 horas da tarde Teremos gincana e várias atividades A noite teremos a missa como de costume na comunidade E apoie a Cristoteca Um show muito massa que você vai gostar E lembrando que custa apenas 3 reais Faça logo sua inscrição, são vagas limitadas Participe conosco, vai ser bom demais Nas horas de Deus, amém As horas de Deus amém As horas de Deus amém pogga